Olá amigos, boa noite! Estamos chegando com o resumo do dia do Cruzeiro nesta terça-feira, 23 de março de 2021. Gigantes cinco estrelas e o garimpeiro da informação. Depois da derrota para o América na quinta rodada do Campeonato Mineiro, jogadores do Cruzeiro retornaram às atividades na parte da tarde na Toca da Raposa 2. Felipe Conceição terá oito treinos antes da volta do Mineiro contra o Tom Benci dia 1º de abril, quinta-feira. Manuel e Matheus Neres treinaram com o grupo. Kaique, lateral esquerdo, está treinando juntamente com os profissionais. Kaique é do sub-20. Matheus Pereira e Eduardo Broc, esses jogadores cumprem suspensão contra o Tom Benci. Mas quem está com a gente é o zagueiro Ramon. Ele fala dos treinamentos que os jogadores terão nesta parada do Campeonato Mineiro. Sabe que a gente vai ter com essa parada várias sessões de treinamento. Isso vai ser muito importante para que o começo do trabalho do professor Felipe aconteça da forma que ele queira. A gente sabe que também os jogos que movem os atletas e tanto o clube também. Mas a gente tem que pensar pelo lado positivo disso. É uma sequência muito boa agora de treinamentos para a gente aprimorar ainda mais o que a gente tem aprendido com o professor Felipe. Para que quando os jogos voltem a gente esteja prontos e aptos para poder mostrar o melhor futebol. O Cruzeiro anunciou a contratação por empréstimo até o final do ano do atacante Victor Leque. 20 anos, jogador vendo o Atlético Goianiense para o sub-20. Treinos nesta quarta-feira, dia 24 de março, acontecem em dois períodos na toca da Raposa 2. Este vídeo é um oferecimento de Playoff Store, a loja de todas as torcidas. Seu novo e-commerce de artigos esportivos, www.playoffstore.com.br Neste momento, o gigante 5 estrelas e o garimpeiro da informação prestam uma homenagem a um grande cruzeirense. Pablito, sabemos do que você representou e o legado que você deixará para sempre aos torcedores do Cruzeiro. Descanse em paz, amigo. Com certeza, Pablito, seu legado será eterno. Com o resumo do dia do Cruzeiro, o garimpeiro da informação, Adilson Martins. Com o resumo do dia 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 do Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto